Na manhã da última segunda-feira, dia 2, um grave acidente foi registrado na cidade de Presidente Dutra. A colisão entre dois carros de passeio aconteceu por volta das 8 horas da manhã, próximo à área do piscinão da cidade, na BR-226, sentido a Barra do Corda. Segundo as informações da Polícia Rodoviária Federal, o motorista do carro modelo Corolla, que seguia para a cidade Presidente Dutra, acabou perdendo o controle do veículo e batendo neste Renault Duster, deixando seis pessoas gravemente feridas e uma vítima fatal. Após os feridos serem socorridos pela equipe do SAMU e levados para o Hospital Socorrão de Presidente Dutra, em estado grave, uma jovem de 17 anos que estava no carro modelo Renault Duster não resistiu aos ferimentos e veio a óbito. Nós estamos no quilômetro 205, aproximadamente. Esse acidente ocorreu por volta das 8 horas da manhã, não sei se devem identificar os veículos bastante danificados por conta de uma colisão frontal. Ao que tudo indica, a gente observa que um dos veículos perdeu o controle e invadiu a pista contrária. Por conta da cinemática lá, a gente identificou também que o veículo bateu quase de lado no outro, e vitimou uma pessoa fatalmente, tendo uma jovem de 17 anos já no hospital, aguardando só a declaração de óbito. Outras seis pessoas que estavam ocupando esses veículos, a gente não sabe dizer quais dos veículos eles estavam e em que posição, que também está em apuração, com ferimentos graves. Estão internadas aí no Hospital de Presidente Dutra, regional de Presidente Dutra. A vítima, identificada como Maria Antônia Souza Barros, de 17 anos de idade, morava na cidade de Marabá, no estado do Pará, para onde seguia com a sua família no momento do acidente. Após a vistoria nos veículos feita pela Polícia Rodoviária Federal, foi encontrado garrafas de cervejas no interior de um dos carros, levantando a hipótese de que o acidente pode ter sido ocasionado por embriaguez ao volante. É um período festivo, a gente sabe disso, mas as pessoas precisam ter essa noção do risco que se expõe ao dirigir após o consumo de álcool. Aqui, nesse caso, nós não podemos fazer o exame de alcoolemia propriamente, porque não tivemos acesso às vítimas que estão internadas em estado grave e a gente ainda está aí apurando, inclusive, qual delas dirigia qual carro. Mas pelos veículos aqui no local, a situação de gravidade que o acidente deixou os veículos, e por conta de ter sido encontrado vestígios e evidências de bebida no interior desses veículos, a gente presume de que tenha havido consumo de álcool por esses motoristas. As outras seis pessoas envolvidas no acidente seguem hospitalizadas no socorrão de Presidente Dutra, em estado grave. Vamos lá. Obrigado.